... até o sábado, tem todos os dias a partir das 19 horas, ali no corredor da bênção, não perca, venha receber o seu milagre, a sua bênção. Se o sol aparecer, vou aguardar, nunca mais isso, não perca, venha receber o seu milagre, a sua bênção. Se o sol aparecer, vou aguardar, nunca mais isso, não perca, venha receber o seu milagre, a sua bênção. Se o sol aparecer, vou aguardar, nunca mais isso, não perca, venha receber o seu milagre. Se o sol aparecer, vou aguardar, nunca mais isso, não perca, venha receber o seu milagre, a sua bênção. Se o sol aparecer, vou aguardar, nunca mais isso, não perca, venha receber o seu milagre. Se o sol aparecer, vou aguardar, nunca mais isso, não perca, venha receber o seu milagre. Se o sol aparecer, vou aguardar, nunca mais isso, não perca, venha receber o seu milagre. Se o sol aparecer, vou aguardar, nunca mais isso, não perca, venha receber o seu milagre. Se o sol aparecer, vou aguardar, nunca mais isso, não perca, venha receber o seu milagre. Esta é a carreata do povo mais feliz do planeta. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus convida você e toda a sua família para o Celebrai 2018. Que terá início no dia 5, na segunda-feira, agora de novembro, e vai até o dia 10. Uma semana de poder, cura, unção e salvação do homem. Você é o nosso convidado todo especial. Venha, traga toda a sua família para se fazer presente neste grande evento. Vai ter início nesta segunda-feira, dia 5 de novembro, ali no Corredor da Benção. Às 19h05 da sexta, vai lá. Leve toda a sua família e convida o menininho, a esposa. Ouvida todo o mundo me leva para a sua família e 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 para a sua família. Eu tenho gozo e paz, sou feliz demais. Deus me abençoou. Eu sou uma abençoada, sou mulher abençoada, lavada, satissecada pelo amor de Jesus. Eu fui chamada, escolhida, sou um sonho, fui liberta, encontrada pelo sagrado. Eu tenho gozo e falo, o que quiser de mim se derrubar, eu vou te deixar, eu sei abençoada. Eu tenho gozo e falo, o que quiser de mim se derrubar, eu vou te deixar, eu vou te deixar, eu vou te deixar. Eu tenho gozo e falo, o que quiser de mim se derrubar, eu vou te deixar, eu vou te deixar.